Oi oi amiguinhos, hoje nós vamos abrir esse kit do George Super Herói, que vem com máscara de super herói, vem uma maleta e seis acessórios, uau vamos abrir, e olha só turminha essa aqui é a nossa maletinha do Pig George Super Herói, e a família Peppa Pig veio ajudar a gente a abrir e ver o que tem dentro da mala, então vamos lá, vocês também me ajudam? É só abrir essa trava aqui do lado, e olha só turminha, vem um saquinho cheio de coisas legais, vamos abrir, também tem um folhetinho aqui, com os bolos de instrução, uau quanta coisa legal vem nessa maleta, será que dá para usar essa máscara de super herói? Eu quero ver tudo, eu também quero, eu também quero, calma George, calma Peppa, nós vamos ver tudo que vem aqui dentro, aqui nós temos o dinossauro, o bichinho do Pig George, ele adora dinossauro, e esse aqui é verde, olha só que bonitinho, vocês também gostam de dinossauro? Uau, olha só que legal, é uma máscara de super herói, de colocar nos olhos turminha, que linda, gostaria de ter essa máscara, eu já quero usar para brincar com a família Peppa Pig, uau, nós também temos uma lanterna, e ela acende de verdade, é só apertar aqui, e olha só que legal, turminha, tem três lentes diferentes para colocar na lanterna, aqui tem o Pig George de super herói, tem o dinossauro e tem um foguete, vamos testar, é só encaixar aqui, eu apaguei as luzes para a gente poder ver melhor, agora é só apertar o botãozinho, e olha só, nós temos o Pig George voando de super herói, que legal, quando a gente aproxima ele diminui, quando a gente afasta ele aumenta, vamos testar outra lente, agora eu vou colocar a cara de foguete, vou apagar as luzes de novo, um, dois, três e... Uau, olha só o nosso foguete, bem legal, quem aí gosta de foguete? De viajar no espaço, agora eu vou testar outra lente, essa aqui é a de dinossauro, o dino, amiguinho do George, vamos apagar as luzes, uau, o dino ficou grandão, se a gente aproximar ele diminui, e se afastar aumenta, vocês gostaram turminha? Ei amiguinhos, aqui são todos os itens que vieram na maleta, o dinossauro, a máscara, a lanterna e as três lentes, qual foi que vocês mais gostaram? Deixem aqui nos comentários, um beijo e até o próximo, tchau!